Fala galera, lindas do meu coração! Pra quem não conhece, meu nome é Carol Brassovi, deixe isso aqui. Então já pode seguir lá, já pode deixar o like no comentário, que eu tô sempre respondendo os comentários de vocês. E hoje galera, estamos aqui porque eu pedi um açaí com todos os acréscimos da loja. Olha isso, tem muita coisa, a gente vai comendo, o que você acha? O que você acha? A gente vai provando? Eu acho que a gente tem que provar todos. Ou a gente monta um açaizão com tudo? Porque se a gente monta um açaí com tudo, aí vai cair paçoca aqui. Não vai sentir, né? Aí a gente vai pegar o bisco com o paçoca e vai falar que gostoso, mas talvez só com bisco seria gostoso? Não sei, fica a questão. Então acho que é melhor a gente provar abacaxi, é essa aí. E a gente vai deduzindo e a gente vê os melhores acompanhamentos. Beleza, aí tem uma coisa aqui que... É novidade. Eu pedi laranja. É um suco de laranja. Eu acho que pode começar por isso. É o próprio suco de laranja. Como que a pessoa põe suco de laranja no açaí? Porque, meu, eu fico pensando, o açaí já é meio derretido, se a pessoa joga isso... Vamos jogar um pouquinho aqui no cantinho. Não, vida, não, vida. Vamos comer aqui, porque senão vai derreter mais. Até o final do vídeo você não vai derreter mais nada. Assim, você acha? Assim? Não, põe na boca e não gole o suco. Não. Nossa, fica muito bom. Eu não sei, eu confio só em mim. Eu tô chocada. A Carola acha cada coisa boa. Não, Pisa, você vai gostar. Eu gostei demais. Vai dizer? Fica bom. Então o quê? Pô, que chato, hein? Não, é porque aí deve bater junto com o açaí já, porque aí fica com aquele gostinho de laranja, entendeu? Eu acho que é isso. Eu acho que é isso. Eu também acho. Mas enfim, vamos lá. Ouro branco. Vamos começar com ele já? Ouro branco, ouro branquinho, aqui o açaizinho com ouro branco. Eu tô. A cara não quer a mente pegar tudo isso e já sai, vai acabar. Açaizinho com ouro branco, eu já comi, eu acho delícia. Hum, o gosto do açaí e do ouro branco é muito separado um do outro. É, você sente o gosto do açaí. Então, pra mim não foi uma boa combinação. Então, é o seguinte, a gente vai provar um por um e aí depois com o açaí que sobrar aqui, a gente mistura tudo e aí prova um açaizão geral. Eu acho que o açaí tem que ser coisas que combinam. Não, você vai colocar qualquer coisa. Você pega uma barra de chocolate e põe, porque barra de chocolate e açaí é gostoso. É uma coisa que combina com açaí. Paçoca. Eu acho que combina legal. Combina demais. Eu amo paçoca. Hum. Quer diferente? Nossa, ô. Açaí com paçoca. É bom. Porque assim, o açaí com paçoca você sente um gosto só. O açaí com bombom, você sente o açaí e depois você sente o bombom. Nada a ver. A gente pode meter um abacaxi de cara. Abacaxi? E essa paçoca secundária aqui? Paçoca aqui. É crocante de... Peraí que eu tenho tudo que eu pedi aqui. Tem crocante de doce de leite, crocante de cookies e crocante de amendoim. Esse aqui é o de doce de leite, eu acho. E aqui é o de cookies. Nossa, passou logo a colherzana suja. Vamos meter esse aqui. Qual que é? O amendoim. Eu acho também delícia. Hum. Nossa, é melhor que a paçoca, eu acho. Porque é paçoca, só que com crocante. Só que ele tem um doce, é. Tem um doce diferenciado, eu achei. Os dois bem bons. Nossa, eu gostei muito. Abacaxi. Abacaxi eu nunca comi, eu acho. Nossa, não? Não. Acho que tá precisando comprar. Delícia. Ai, arde aqui. O João ama coisa ácida, eu nunca vi coisa igual. Aqui é minha... Não amei. Ó. O João ama. Porque é minha cara. Tem uma coisa que o João ama, é manga. Não, o manguinha é meio verde. Deixa eu ver. Vou provar também. Antes de eu provar, vou pedir um like. Comentem quais os próximos vídeos vocês querem ver aqui no canal. Se inscreve nesse canal maravilhoso, que estamos sempre provando coisas pra vocês. Vou começar aqui, só ativar pra ver que mais gostou. Hum. Manga é aquilo que você falou do ouro branco. Manga é manga e o açaí é o açaí. É sim. É sim, vida. Não é tipo a paçoca que se mistura no gosto do açaí, entendeu? Não, não. Mas a manga, eu acho que é um complemento bacana, é um complemento legal. É um complemento emocionante. Vamos de crocante. Ai, eu acho que vai ficar nada. Crocante de doce de leite. Nossa, nada a ver. Muito distante uma coisa da outra. Ah, João. Nossa, eu gostei. Coquinho. Coco eu acho delícia. Você não gosta de coco? Ah, vai, come aí. Coquinho, coquinho. Coco é muito bom. Coco combina com açaí. Quem acha que coco combina com açaí, comenta. Mousse de quê? Maracujá ou abacaxi? Maracujá. Aí é delícia. Esquece. João ama abacaxi, não. Ama açaí com mousse. É bom, é bom. Eu nunca tinha comido. Eu só vi isso em São Paulo. Eu nunca vi. Mas tem em poucos lugares. Mas é bom. Meu Deus. Nossa. Alguém chama os cachorros da Ana Maria Braga. Bom demais. Nossa, é muito azedo. Meu Jesus Cristo, hein. João ama coisa azeda. Eu nunca vi coisa boa. Nossa, eu vou guardar esse. Você não vai, não. Você vai botar ali que nós vamos botar ali. Não vai. Esse. Hum, que lindo. Esse é mousse de leite ninho. Moussezinho de leite ninho. É, não sei. Hum. Já acho bem melhor. Mas pra mim, até agora, o melhor é a paçoca. Bom, é bom, bom. Paçoca é o crocante de amendoim. Moussezinho bom. Gostoso. No final, amor, a gente pode ver, sabe o quê? Montar um que a gente acha muito bom. É bom. Entendeu? Sim. E a gente entra numa conclusão e fala, mano, isso não, isso sim, sabe? A gente monta um perfeito. Bis. Bis também não vai ser legal, não. Bis eu gosto. Mas é aquela coisa que o João falou, realmente. Bis é bis ou açaí ou açaí. Aí não mistura os sabores, é. Ó. 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 É. Mesma coisa. Doeu. Vai. Eu tentei a meter o louco. Eu vi. Você sempre tenta meter o louco. Ah. Melhor coro branco, assim. Coro branco é muito difícil de mastigar. Vamos lá. Um bem comum, né, que não podia faltar. Bananinha. Bananinha. Eu gosto muito de açaí com banana. Eu acho que o açaí, ele, né, combina com a banana. Uhum. Normal. Gosto, inclusive, do açaí batido com banana. Eu gosto muito. Esse aqui... Tá parecendo um pouco ralado? Tenho a mínima ideia. Era muita coisa real. Castanha. Castanha do Pará. Castanha do Pará, hein. Então, é... Meu ponto de vista não vai ficar legal, não. Besteira. Fui não. Mas não vai ficar muito, não. Eu gosto bastante. Sabe uma coisa que é muito boa com o açaí? Castanha de caju trituradinha, sabe? Quando ela é coisa... Nossa. Ficam crocante, assim. Ficam tipo esse crocante de amendoim. Delícia. Esse aqui, ó. Classiquinho. Morango. O que? João ama. O João adora, né? Morangão não ama. Legal que nós vamos levar uma barrigada de açaí. Cada colherada é uma colherada, né? Morango é o clima. É. Agora o João vai pirar. Não, não sei não. Eu acho que o João vai apurrar. Eu particularmente sou zero mousse. Eu não curto mousse. É que o João me leva a comer açaí lá perto da casa dele. Mas assim, do jeito que vocês estão comendo... Ele é a Maria, só apaixonado. Mas o jeito que vocês estão comendo assim não é tão legal. É que ele vem por volta do copo e o açaí no meio. Mano. Eu não gosto de mousse. Mas eu pedi, né? Porque todos os ingredientes da loja pediu todas. Assim do jeito que a gente comeu, não. Mas lá no momento... Um que é o meu lance é esse. Clássico mesmo. É leite condensado, leite ninho, morango e banana, né? Acho que os quatro... Eu gosto muito de ninho. Sei que tem uma galera em outros estados que comem diferente. Mas aqui em São Paulo a gente come assim. Ninho é besteira. Temos ainda sete ingredientes. A gente já provou muita coisa. Vamos meter esse aqui, ó. Que eu não sei nem quem é. Trocante de cookies. Pra der a raça da Taraquinas. Esse vai ficar delícia, eu acho. Eu gosto de cookies. Seu pai tem bem legal, não. Hum. Bom, próximo. Leite condensadinho. A gente ama, a gente adora, né, Vida? É clássico de... Não, leite condensado com açaí. Assim, eu sempre comei açaí pra ser uma coisa mais fitness, né? Do que um sorvete. Mas o leite condensado fica bom demais. Hum. Hum. O leite condensado envolve o açaí, né? Combina. É o melhor. Pra mim, eu acho que é a melhor coisa. Eu não como sempre porque, né? Eu quero mandar esse aqui, ó. Qual que é? Maracujê. Nossa senhora. Eu já sei que eu não vou me amarrar. Eu não sei não, hein? Talvez eu não me amarre, mas a probabilidade de eu me amarrar é maior que a Carol. Nossa, com certeza. Eu adoro a coisa ácida. Já vou fazer cara feia que eu sei. Não pediria. Quer saber o que fica legal? Tem um negócio com coisa ácida que trava tudo aqui do lado, ó. Minha mandíbula sempre trava. Pera aí. Gente, vou ensinar vocês a fazer uma receita. Leite condensado clássico, né? Certo? Não, não. Vou fazer um mousse de maracujá? Ó, tá aqui, ó. Ó, jogou pra lá, né? É. Você mexe? É. Ó que fácil, gente. Pra você que quer fazer um mousse, só o leite condensado e a fruta. Mas se a fruta tem que ser cita. Então tem que ser abacaxi, limão ou maracujá. Olha aqui, ó. Tudo ao vivo pra vocês, ó. E aí, ó. Mousse. Que eu junto com o meu outro. Sacanagem, ele guardou os mousses. E aí, ó. Vamos ver o que é esse. Você vem aqui agora com o maracujá, ó. Hum, nossa. O meu mousse. Delícia. Esse aqui é beijinho. Beijinho não é melance, não. É sim. Que você comeu. O que a gente comeu de beijinho que você amou? A coxinha. Eu não gosto muito de coco, né? Mas tem uns beijinhos que eu acho que estão bem feitos. Hum, combinou legal. Legal. Deu que nem Nutella. Nossa, eu gostei muito. Sabe Nutella, nossa, aí? Mais um pouquinho. Que tipo, vai, sei lá, vai. Eu vou comer mais um pouquinho. Hum. Vai meu segundo preferido, eu acho. Nossa senhora, velho. Acho que leite condensado é meu primeiro. Paçoca o segundo. E esse beijinho é o terceiro. O que é esse? Não sei, mantoque não. Mas você vai comer. Uma coisa queimada. Esse é o doce de leite queimado. Crocante doce de leite. O que era o outro, então? Você não comeu. Eu não comeu ninguém. Eu gostei. Gostei real. E agora, os dois últimos que o João vai adorar. Deixei por último. Já que ele adora essas coisas separadas. Kit Kat. João. Ele jogou o treino dentro. Caiu. João. O quê? Tá bom. Não vale nada, cara. E o Ferreira? Ferreira é bom. Já comi várias vezes. E eu gosto muito. Não rola, não. Que delícia. Não, Ferreira. Que delícia. Três ingredientes. Você, três ingredientes. Eu e a gente faz um açaí perfeito com seis ingredientes. Show. Só que os meus ingredientes são totalmente diferentes dos teus. E os meus são diferentes dos seus. Mas tudo bem. Eu escolho três. João escolhe três. Já provamos todos. Eu vou escolher leite condensado. Leite condensado. Acho que você pode mais. Paçoca. Paçoquinha. Amor do céu. É pra todo mundo, pô. Ih, eu não lembro qual era o outro que eu tinha gostado muito. Nem o que é que você botou oito ingredientes. Para. E castanha. Castanha. Nossa. Acabou a saída. Vai, João. Orango. Hum. Olha, olha, eu vou dar uma fitinizada no negócio, né? Aham. Abacaxi. Ai, João. Não, tava tão gostoso. E o secreto. Beleza. Agora a gente prova o açaí delícia que nós montamos. Olha, meu já deu certinho, ó. Tudo. Tudo que tu queria. Não, olha aí, ó. A castanha do Pará. Hum. Legal, não? Eu não vou entender legal, não. É o abacaxi. Eu sinto ele aqui, ó. Mano, é muito bizarro isso. Qualquer coisa ácida me coisei aqui. É o abacaxi, vida. Hum. É o abacaxi que é muito lindo. Fizer frutas. Você pode comer a paçoca, meu, o leite comensado. Cadê o leite comensado e a paçoca que tava aqui? Perdeu. Não vou entender legal não, hein? Nossa, tem muita abacaxi. Tem muita abacaxi que você não mandou. Eu sinto aqui, ó. Mas, enfim, galera, eu espero que vocês tenham gostado. Eu amei essa experiência. Tem muita coisa que eu nunca tinha provado. Nossa, eu acho que é metade, pelo menos. Grande maioria. Espero que vocês tenham gostado. Quem ficou até o final, comenta a hashtag açaí, que eu vou deixar um coraçãozinho pra todo mundo. Beijo, meus amores. Amo vocês. Beijo, meus amores.